Eu sou CEO da Amanda Neves Arquitetura Interiores, a minha empresa concentra-se em projetos de arquitetura direcionados a famílias, portanto nós planejamos interiores com propósito que reflitam a identidade daquela família e de todos os membros e nós aplicamos a psicologia aplicada na arquitetura desenvolvendo o que nós chamamos de psicoprojeto. Temos também uma parte que é a fábrica que executa e que desenvolve tudo aquilo que nós desenhamos no projeto e quando eu procurei a Action Coach apareceu nos anúncios e nós procuramos muito no sentido de conseguir criar uma estrutura organizacional. Eu comecei de fato com a empresa em formato autônomo, portanto há 3, 4 anos atrás comecei a trabalhar de forma individual e a empresa cresceu muito organicamente das tarefas que eu não conseguia demandar e contratava alguém até que chegou a uma altura que nós precisávamos de criar uma estrutura de organização para que conseguíssemos garantir a qualidade das nossas entregas, as margens de lucro e de fato senti que eu tinha uma empresa e que eu não era funcionária do meu negócio e que eu não era uma escrava, não é verdade? Então o meu primeiro foco foi procurar a Action Coach e nós conhecemos a Suzana, foi a coach que nos recebeu. O nosso primeiro foco foi muito ganhar tempo porque nós entendíamos que o tempo era aquilo que nos faltava para de fato transformar a empresa no que para nós fazia sentido, que era ter um negócio que me realizava e que tinha um propósito acima de tudo. E portanto nós trabalhamos muito nas ferramentas organizacionais, nas ferramentas do controle do tempo. Quando nós chegamos no princípio do coach, a nossa gestão financeira era muito complexa porque nós temos projetos que recebemos em determinados formatos e que fazemos durante muito tempo. Então nós recebemos um imenso apoio da parte da Suzana, da Marta e de toda a equipa para conseguir criar sistemas que fossem possíveis de serem implementados. Vale a pena ressaltar que eu já tinha procurado, já tinha bebido de todas as fontes e já tinha tido formações, mentorias e outras consultorias que eram ótimas a nível de conteúdo teórico, mas que dentro da rotina de quem tem uma empresa, de quem tem milhares de coisas para fazer todos os dias e urgências e imprevistos acontecendo, acabava que se tornava difícil de de fato conseguir implementar. Então aquilo que era para ser um facilitador, acabava por ser um obstáculo, porque a gente ficava muito estressado por não conseguir de fato executar todas as tarefas. E a Suzana nesse sentido teve ali um papel fundamental, que foi escutar as nossas dificuldades com as implementações e ir adaptando e trazendo ali desafios pouco a pouco para que a gente de fato conseguisse implementar. Há pouquíssimo tempo a gente fez o preenchimento do scorecard, que era uma coisa que assim, um ano atrás quando começamos o coaching era impossível, que era ter aquela clareza do que a minha empresa faturou, das minhas margens de lucro. Eu sou uma pessoa super criativa e tipo, achada, então você vai movimentar. E eu nunca pensei ser possível conseguir ter uma planilha onde eu conseguisse ver exatamente todo o dinheiro que entrava, todo o dinheiro que saía e ter clareza, por exemplo, das nossas margens de lucro. Ficou assim, exatamente claro quais eram os projetos que nós deveríamos apostar mais, quais eram os produtos que valia a pena vender, quais eram os ajustes que precisavam se fazer para que a margem de lucro pudesse ser maximizada. Então assim, eles têm trazido um suporte incrível para não falar dos bônus, né, que são relacionados ao networking, ao estar num ambiente rodeado de pessoas que têm objetivos semelhantes com o nosso. Então, na verdade, eu sinto que a empresa de fato hoje pode ser considerada uma empresa e eu estou super feliz porque ela tem toda a paciência do mundo. Tem dia que a gente chega desesperado e traz ali uma posição muito firme sobre o que de fato tem que ser feito e às vezes eu reclamo, né, às vezes eu digo tipo, ah, isso não vai ser possível, eu já era uma ansiedade e ela está lá explicando e tal. Então, para nós tem sido mesmo fundamental e hoje nós sentimos que temos uma empresa, sentimos que pudemos ir de férias, pudemos determinar a nossa rotina, temos uma equipa, assim, a diferença na nossa equipa foi brutal, porque nós tínhamos uma equipa com picuinhas, com questões, com falta de compromisso nas entregas e hoje aquilo que nós temos é uma equipa com cultura totalmente unida num objetivo, pessoas que gostam de trabalhar conosco e que conseguem entender qual é o objetivo da empresa e que conseguem colaborar com isso. Então, eu sinto que quando eu cheguei a empresa era um fardo, algo que eu decidi há um tempo atrás e estou totalmente presa a isso, porque pronto, eu agora tenho todas essas pessoas para alimentar. Eu sentia que eu era a pessoa que mais trabalhava dentro da minha empresa para conseguir garantir o sustento e prover o salário de todos e hoje eu sinto efetivamente que a minha empresa trabalha, que as pessoas são comprometidas com as entregas e que tudo isso partiu da percepção do que era preciso ser feito para construir essa equipa com cultura e essa empresa que está super alinhada com os meus objetivos e que eu me sinto realizada. Então, é isso.